Assim é que o marido deve amar a sua mulher, como seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados como Cristo faz com a sua igreja. Fernando e Alice, duas criaturas criadas no coração de Deus. Porque você, para mim, Alice, é tudo que a gente nos ama. Porque você tem o amor e para mim, o amor da minha vida. It started out as a feeling, which then grew into a hope. Which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word grew louder and louder, till there was a battle cry. I'll come back when you call me. No need to say goodbye. Just because everything's changing, doesn't mean it's never been this time. Mãe, você tá? Ai, Deus. All you can do is try to know who your friends are, as you head off to the war. I'll pick a star on the dark horizon and follow the light. You'll come back when it's over, no need to say goodbye. You'll come back when it's over, no need to say goodbye. you'll come back when it's over, no need to say goodbye. Hey, Paquito! ¡Peraí, Paquito! Eee! Paquito! Eee. Paquito. Eee, Paquito! Vejamos que é uma coisa linda E que temos a absoluta certeza Que vai florescer para sempre Deus confide este compromisso Que vocês manifestaram perante a igreja E derramam sobre vocês as suas bênçãos Que ninguém separe, que Deus uniu Amém todos Amém 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 Amém